E o Ministro da Agricultura e Ambiente visitou hoje a Ilha do Sal para tomar o pulso aos investimentos em curso, com vista à melhoria do sistema de saneamento da ilha. Gilberto Silva também foi conhecer o Viveiro Golf em Santa Maria, primeiro campo de golf relevado aqui do país, que será inaugurado brevemente. Numa altura em que a ETAR de Santa Maria passa por obras de expansão, o Ministro da Agricultura e Ambiente quis constatar a execução dos trabalhos, investimentos da APP na ordem dos 400 mil contos, que visam melhorar ainda mais o sistema de saneamento na Ilha do Sal e atender a novas demandas no domínio turístico. Eu vim justamente para ver o pulsar da execução destes investimentos, vendo bem também aquilo que são, digamos, as externalidades deste investimento. Vamos ter uma ETAR que para os próximos quatro anos vai processar diariamente cerca de 3.750 metros cúbicos de água diariamente, portanto é uma quantidade de água enorme, mas que não vai chegar para os investimentos futuros aqui na Ilha do Sal e é necessário planear novos investimentos para podermos dar resposta ao crescimento do turismo na Ilha. Como eu disse, há externalidades, haverá água residual tratada e é fundamental também criar as infraestruturas para o tratamento das águas residuais e para a sua reutilização numa filosofia muito clara de economia circular da água. A água residual produzida, segundo o Ministro, vai ter reutilização nas áreas verdes, agricultura, construção civil e para lavagens, garantindo assim a economia circular da água e de forma sustentável. Para além da visita às ETARAS de Santa Maria e Espargos, Gilberto Silva também inteirou-se da construção do viveiro-golfo em Santa Maria, prestes a ser inaugurado. Vai ser o primeiro campo de golfe em Cabo Verde que tem uma parte relevada, num conceito paisagístico concebido de raiz moderno e temos todo o prazer de constatar que vai muito bem, que estamos perante um bom projeto, que vai valorizar o turismo, vai valorizar a Ilha do Sal e é um projeto que deverá ser, na medida do possível, também reproduzido nas outras ilhas, tendo em consideração as especificidades de cada uma. O ministro considera que o viveiro-golfo é um grande exemplo de investimento privado que irá contribuir no desenvolvimento da economia verde no país.